Olá, eu sou o professor Eduardo Benedito, da equipe de professores da MF Leonor Saab Chaib, e nesse vídeo nós vamos tentar ajudar você a conhecer um pouco mais da plataforma Google Sala de Aula. Então, em primeiro lugar, essa plataforma, esse ambiente digital, ele está sendo utilizado praticamente por milhões de estudantes pelo mundo. Com o isolamento social provocado pela pandemia, os sistemas escolares, tanto públicos como privados, adotaram essa plataforma para dar continuidade às aprendizagens, ao ensino, aos estudos. Então, é um ambiente que está sendo utilizado por milhões de estudantes pelo mundo. Então, todo o estudante da nossa escola, ele deve, ou já recebeu, ou deve receber, se não recebeu, por favor, entre em contato com a escola, um e-mail institucional e uma senha provisória para fazer o primeiro acesso ao sistema. Então, vamos lá. É recomendável que você utilize o navegador Google Chrome. Vamos acessar o Google Chrome. E aqui, existe essa possibilidade de você vir aqui no Gmail, aqui do lado direito, ou clicar aqui também nos APs no Google, aqui no Gmail do Google. Então, em primeiro lugar, é necessário que todas as contas Gmail estejam desconectadas. Você, para logar, você precisa estar desconectado de qualquer uma das contas possíveis que sejam utilizadas no seu dispositivo aí de casa, no Google. Então, tudo desconectado. Então, vamos lá, acessar por aqui, Gmail. Então, eu, aqui tem várias contas, né? Então, vamos entrar na conta que é correspondente ao nosso acesso ao Google Sala de Aula. Então, eu vou clicar aqui no meu e-mail, vou digitar a minha senha. Então, como eu já estou dentro do sistema, a minha senha já não é mais provisória. Mas, no momento que você vai fazer o primeiro acesso, é necessário você realizar a troca da senha provisória por uma senha definitiva. Ok? Então, eu entrei aqui no ambiente, na página do Gmail. Como é que eu entro no Google Sala de Aula? Então, eu vou aqui nesses nove quadradinhos, nesses nove pontinhos aqui do lado direito. E você vê que está Google Sala de Aula, eu dou um clique, vai aparecer essas opções para mim. Então, justamente aqui nessa luzinha, que tem um aluninho aqui, um íconezinho, é o Google Sala de Aula. Eu vou dar um clique e eu estou entrando no ambiente do Google Sala de Aula. Então, como eu sou professor, no meu caso, abre todas as salas onde eu trabalho, onde eu sou professor e tudo mais. Então, vamos entrar aqui numa sala teste, para mim mostrar para vocês algumas das ferramentas disponíveis. Então, aqui no menu, em cima aqui da, digamos aqui da descrição da sala que você pertence, tem um menu aqui com as palavras Mural, Atividades e Pessoas. O Mural é onde os professores ou mesmo os próprios alunos podem realizar comentários, avisos, notícias, publicar que está postando alguma atividade. Ou seja, tanto professores como os alunos devem utilizar também essa ferramenta mural. Então, toda vez que o aluno entrar nesse ambiente, na sua sala de aula, é bom ele verificar quais são as novidades, quais são os avisos que os professores estão colocando. Daí, nessa outra, nesse menu aqui, Atividades. Então, nós temos aqui, cada professor terá um tópico, ou seja, uma pasta onde ele vai colocar as suas atividades, os seus materiais, as ferramentas que ele vai utilizar como atividades com vocês em sala de aula. Então, temos aqui a pasta da professora Márcia, a pasta do professor Daniel, ok? Então, vamos verificar aqui uma atividade, tem um vídeo, sempre tem possíveis conteúdos. E aqui, aqui, um documento. Vamos para outra sala, agora uma sala que eu trabalho, Sexto Ano A. Então, aqui na sala do Sexto Ano, vamos ver aqui as atividades. Então, verifique que cada professor tem a sua pasta, que a gente chama de tópico. Então, aqui a pasta de inglês, a pasta de educação física, a pasta de matemática, a pasta de português, a pasta de ciências, a pasta de história, a pasta de arte, a pasta de geografia. Ou seja, cada professor, cada disciplina, tem um tópico, tem uma pasta onde ele coloca as atividades que você deve desenvolver. Então, como é que vai funcionar? Como é que funciona? A cada semana, o professor coloca uma atividade. Então, aqui, vamos aqui, ó, no tópico do professor Daniel de matemática. Semana 1, semana 2, semana 2, né? Então, a cada semana, nós temos uma atividade para ser desenvolvida. Então, aqui no meu caso, aqui, de história. Então, vamos aqui, atividade 2. Então, eu vou clicar aqui, ok? Vou clicar aqui para a gente ver aqui dentro. Então, olha só. Toda atividade, você vai encontrar aqui uma descrição, o título e as instruções. Onde você vai ter alguns detalhes, descrição, resuminho, o tempo de duração, a semana correspondente, o dia, a data de entrega, o horário, os objetivos. Então, sempre que você acessar uma atividade, é necessário que você realize a leitura dessas instruções. E, normalmente, né, onde está a atividade? A atividade está embaixo das instruções. As atividades estão aqui, anexadas. Pode ter atividade, pode ter materiais complementares. Então, por exemplo, a atividade aqui, de história 02. Ela está em arquivo PDF. Vamos clicar. Você pode copiar. Você pode baixar. Para você, com calma, realizar essa atividade no seu computador, durante a semana, né? E fazendo sem pressa, para fazer bem feito, ok? A mesma atividade também está disponível em arquivo Word. Tem um arquivo Word com a mesma atividade. Então, a atividade está tanto no formato PDF, como em Word. Você deve baixar a atividade para você fazer no seu computador. E aqui, outros materiais. Por exemplo, o mapa, em uma resolução maior. O outro mapa da atividade em resolução maior. E aqui, ainda, eu coloquei um vídeo, né? Onde existe a explicação para desenvolver a atividade. Então, você é só clicar aqui e você assiste o vídeo sobre a atividade, ok? Então, essas são algumas orientações iniciais sobre o Google Sala de Aula.